Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como deixar o teu Windows 10 e também as suas pastas aí do arquivo, todos em modo black, deixando aí uma personalização bem legal aí no teu computador, no teu notebook. Vai ser ficar personalizado bem legal. Bom, vamos para a tela aí que eu vou mostrar para você como é que fica. Olha só pessoal, antes de nós iremos ali para a tela para eu mostrar então já como faz, só pedir para você o seguinte, se você é novo e está chegando agora aqui no canal, já clica ali no botãozinho vermelho, clica ali, se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações para você sempre receber esses vídeos bem legais que a gente faz aqui toda semana sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. Agora eu vou mostrar para você como fazer. Então pessoal, olha só, vou mostrar para vocês aqui como é bem simples para você personalizar, deixando o teu Windows 10 e também suas pastas aqui, todo em modo escuro. Olha só, vou mostrar para vocês aqui que as pastas, por exemplo, aqui eu vou pegar uma pasta aqui, vocês podem ver que as pastas estão todas, tudo claro, estão tudo normal. Vamos abrir aqui, tem uma pasta aqui, está tudo normal, tudo claro. Então a gente pode ver aqui que também, vou deixar aberto aqui, vou deixar uma pasta aberta. Aqui que eu tinha deixado aqui. Vamos deixar aberto aqui para mostrar para vocês. Aqui embaixo vocês podem ver também que é tudo branco aqui, o layout aqui do Windows 10, tudo está tudo claro. Aqui vamos ver aqui também, quando abre aqui também tudo claro. Então, como que você vai fazer para deixar escuro? Bem simples, olha só, clica com o botão direito, botão direito do teu mouse. Você vai ter que entrar aqui em personalizar, vai clicar em personalizar, vai abrir aqui. Personalizar, você vem em cores. Em cores, aí você vai escolher aqui, escolher a cor. Simplesmente, você vai escolher aqui, ó, modo escuro. E olha aí, a transformação acontece, tudo já se transforma. Então, olha só, podem ver aqui, deixa eu já fechar aqui, ó. Fechou. E olha só, pessoal, já podem ver que está tudo escuro aqui embaixo. Agora, clicamos aqui no símbolo do Windows, todo escuro aqui. Está aqui na pasta, então, nas pastas, ó, normal, né, como estava. E olha aqui, ó, já está tudo escuro, né, então, sempre que você abrir uma pasta aqui, ó, você vai ver que está por dentro tudo escuro, olha só. Todo em modo escuro, modo black aí, né. Então, vai ficar mais legal aqui em cima também escuro. E aí fica muito mais legal aí, né, o design do seu Windows, suas pastas e tudo mais aí. Beleza? Isso aí, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dica rapidinha aqui, só para você deixar personalizado mais bonito aí o teu notebook aí. Talvez você goste do modo escuro aí, até porque a proteção contra os olhos, né, parece que força bem menos, né, aí para você estar vendo no computador. Geralmente vocês trabalham, ficam muito em cima do computador, então isso aí ajuda um pouquinho, né. Então, se gostou, fique, já seja inscrito aqui no canal. Semana que vem tem mais vídeos e eu aguardo você já como um inscrito, beleza? Até! Muito bem, pessoal, agora você está aqui no card final e eu selecionei dois vídeos aqui ao lado para você continuar vendo os vídeos sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. E também, do outro lado, você tem um botão de se inscrever. Se ainda não clicou, então não perca tempo, clica aí, não te custa nada, beleza? E aí E aí